Perfumaria Sumire, a maior rede de perfumaria do Brasil, agora com mais uma unidade em Sorocaba. Toda a linha de beleza aqui, pra você, porque beleza tem lugar certo. Vem pra Sumire! Transcrição e Legendas Pedro Negri No programa de hoje, um dos shows mais aguardados do Abril Peste. Jorge Matheus de Camarote pra você! No Camarote de hoje, um casal super simpático aqui, que namora há quanto tempo? Menos de dois meses. Só isso? Por isso que tá nesse love? Começo de relacionamento é uma beleza. Ah é? É bom amor. Qual que é a música predileta? Duas metades. Por que duas metades? Porque ela é minha metade. Por que? Ela é a minha melhor metade. Ai que coisa linda! Essa música não pode faltar no show de hoje? Não, não pode. Já assistiram algum show deles assim bem pertinho? Não. O máximo foi de frente que ficou o palco, mas nunca lá em cima, lado a lado. É, e hoje bem lado a lado? Bem. Ah! Lá em cima do palco se puder. Estamos com mais um casal aqui no nosso Camarote, a Brilhantando a Noite, ao som de Jorge e Matheus. São fãs também? Também. Muito! Olha só que legal, uma boa oportunidade para a gente que é lá de Sorocaba. Nós estamos vindo quase todas as noites e a gente gostaria de saber o seguinte, para Arasoiaba, como que está sendo essa festa maravilhosa que está atraindo pessoas de todas as cidades da região inteira? Eu acredito que está sendo positiva por conta do comércio também, que dá a oportunidade das pessoas poderem trabalhar e levar o dinheiro para casa. E também a parte do passeio, então eu acredito que está sendo bem positiva. Esse ano está superando os outros anos? Eu acredito que sim. A gente teve aí a Marília Mendonça, que foi um show maravilhoso, hoje o do Jorge e Matheus. E amanhã do Matheus e Cauã, que está todo mundo esperando, então está perfeito. Eu estou com o Nando aqui, que é produtor de moda e ele que organizou a Rainha do Rodeio, foi isso? Isso! Esse ano tivemos diversas candidatas, a procura foi gigantesca para eleger a Rainha desse ano. Como que foi organizar, que na verdade eu sei que é uma loucura, mas como que foi organizar, fazer toda essa produção, Nando? Na verdade a gente ficou três meses nesse processo, correndo, entrevistando candidatas, até chegar no resultado final. E agora está maravilhoso. Foi a primeira experiência para você como produtor de moda? Não, na verdade eu venho de 20 anos de profissão. Agora como concurso de Rainha do Rodeio é o primeiro ano. E como foi essa experiência para você? Incrível, na verdade assim, diferente de tudo que eu já fiz. Essa experiência, o público é gigantesco, a procura é gigantesca, então é muito legal. Agora eu quero falar com a Rainha aqui. Como é ser uma Rainha? Perfeito! É muito bom. O que precisou para ser uma Rainha? Simpatia? Magia? Muita! Isso ela tem, né Nando? Muito! Além de beleza. Fala para quem está em casa, quais são as características para entrar e para ser uma Rainha? Existem dois pré-requisitos mais importantes, a beleza física e a simpatia. E para ser Rainha de um evento como esse, simpatia em primeiro lugar. Desde o começo você pensou assim, eu vou ganhar? Não! Não? Foi uma surpresa? Foi! Muita! E o que a Rainha do Abril Fest faz? Tira muitas fotos, conversa com todo mundo, entra no camarim, entra no camarim. Obrigado! Já está na hora de acreditar mais em você. Aliás, você já está atrasado, porque as vagas já estão abertas aqui até o dia 12 de maio na EPEC. Rubens de Faria e Souza. Os melhores cursos para você, seus filhos ou para você que já trabalha na indústria e quer se aperfeiçoar. São os cursos de enfermagem, mecânica, mecatrônica, alimentos, nutrição e dietética e química. De 30 a 40 vagas só. E tem o EAD, semipresencial ou online. Até o dia 12 de maio, a EPEC, Rubens de Faria e Souza, espera por você. É só pagar uma pequena taxa de inscrição e fazer todo o curso gratuito. Ensino de qualidade é aqui. São anos de tradição preparando você para o futuro. Mais informações através do site ou pelo telefone. Gente, olha que honra. Jorge e Matheus pela primeira vez em nosso camarote. Medida certa. Acabaram de lançar. Já é sucesso. A gente sempre sente a música no show, quando começa a cantar e as pessoas vão cantando junto com a gente. Como ela ainda foi lançada essa semana e a gente só fez dois shows depois que ela foi lançada, a gente já sentiu uma respostazinha no show de ontem que a gente fez no Rio de Janeiro. E alguém pediu ela ali e a gente cantou o refrão. Olha, mas a terceira vez que eu vi hoje, um milhão. Já tinha mais de um milhão de visualizações. A gente é fantástica. Qual é o segredo de todo esse sucesso que realmente acabou de se lançar? Olha, na verdade, a gente está já com 12 anos de carreira e essas perguntas sempre fazem para a gente. Não existe segredo para nada na vida. Eu acho que é trabalho e respeito. A gente tem que trabalhar bastante em qualquer profissão que as pessoas forem se aventurar. Trabalho, respeitar todo mundo que está envolvido. No nosso caso, a gente está sempre em contato com muitas pessoas. respeitar aquela galerinha que está ali embaixo, que sai de casa para ver a gente, o pessoal que curte a música. Enfim, mas é muito trabalho acima de qualquer coisa, gostar do que faz. Segredo para a vida não existe, não existe fórmula para nada. Eu, particularmente, não acredito em fórmula para nada, a não ser essa mesmo. Trabalhar, sair de casa, arralar, se dedicar. Acho que o grande segredo para tudo na vida é isso. Muito amor, né? A gente viu isso no palco hoje. E agora, para terminar, gente, porque tem uma fila gigantesca de fãs, de fãs que eles vão atender lá fora agora. Que música não pode faltar no show de vocês? Olha, essa é uma pergunta difícil sempre, né? E sempre nos fazem, mas eu acho que depende muito do momento, depende da música que está sendo mais tocada, de um trabalho que a gente está lançando. Mas eu acho que algumas músicas, né? Acho que o show, a gente tenta contar uma história da nossa carreira, e cada momento da nossa carreira teve uma música importante. Então eu posso falar umas cinco aí, até mais. É uma música no show que a pessoa veio só para escutar aquela música. Então é uma coisa, música é uma coisa muito particular, porque ela atinge cada pessoa de uma forma diferente, né? Então, enfim. Música que o Matheus sempre fala, quando o pessoal fala, o que não pode faltar no show? O público. O público tem que estar ali, mas com certeza algumas músicas contam a nossa história aí desde o início lá em 2005. Então, para que várias músicas não possam faltar, para que a gente possa trabalhar com música há muito tempo. O público nunca falta com música? A gente espera que não, né? A gente espera que não. É muito gostoso quando a gente chega e vê que as pessoas estão esperando a gente, né? Esse é o nosso objetivo sempre, quando a gente sai da nossa casa, da nossa zona de conforto, sobe num palco para cantar, a gente sempre espera que o pessoal esteja ali esperando com aquela empolgação. Então espero que continue sendo assim durante muitos anos, que a gente ainda depende muito da música para viver. Eu pedi-te uma palhinha agora, só para finalizar. Qual música vocês cantariam? Se você me pedir pra ficar pra sempre com você, nem vou te responder, você sabe por quê? Eu simplesmente vou, vou, vou. Eu largo tudo e vou ficar pra sempre, sempre com você. Gente, olha só, nós estamos aqui numa fila, e essa fila vai até o camarim de Jorge Matheus. A gente tá com uma fã aqui que tá com cartaz, eu quero que você explique pra mim o que que é isso. É muita vontade de conhecer eles pessoalmente, de ter um abraço e já mais uns 4 anos que eu tô na espera. Ela tem até uma tatuagem. O que que tá escrito nessa tatua aqui? Sonhar alto nunca é demais, JM. Sonhar alto nunca é demais. Você vai conseguir entrar no camarim? Já tá combinado ou é só uma tentativa? É só mais uma tentativa. Mais uma das mil tentativas já. Você conseguir hoje, o que você vai falar pra ele? Eu vou falar que eu amo muito, eu acho que eu vou esperar demais, mas eu vou só conseguir abraçar. Gente, olha só, o show acabou de terminar. E você que tá em casa, assistiu do melhor lugar. Jorge Matheus de Cabarote pra você. Um beijo e até a semana que vem. Mão pra cima, todo mundo, vem, 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 vem. Eu vou lançar você no ar, vai ter as suas datas pra longe de mim. Só pra ver você que é raiado, toda arrependida me dizer que eu tava no ar. Monique, eu vou lançar você no ar. Oh, that's the way, uh-huh, I like it, uh-huh. That's the way, uh-huh, I like it, uh-huh. That's the way, uh-huh, I like it, uh-huh. Uh-huh, uh-huh, that's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh, uh-huh. When you take me by the hand, tell me how you love me dance. Venha realçar a sua beleza na perfumaria Sumire. O mundo encantado do universo da beleza é aqui. Agora com Loja 9 e mais um endereço.